Brasil tem 7 milhões e 300 mil alunos matriculados em cursos de graduação. Os dados do Censo da Educação Superior também mostram aumento na formação de professores e de cursos tecnológicos. E veja também exportações do agronegócio ultrapassam 67 bilhões de dólares no primeiro semestre do ano. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A produção de grãos no país deve ultrapassar 195 milhões de toneladas. Um novo recorde da safra. O sistema de monitoramento vai aumentar a fiscalização e a qualidade dos serviços de viagens de ônibus. E o cidadão pode participar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais um recorde na produção de grãos no país. A safra 2013-2014 atinge 195 milhões de toneladas. A soja foi o maior destaque, com mais de 4 milhões de toneladas. A produção brasileira de grãos da safra 2013-2014 deve alcançar mais de 195 milhões de toneladas. Resultado recorde que ultrapassa em mais de 6 milhões e meio de toneladas a safra anterior. A soja foi o destaque, com produção de mais de 86 milhões de toneladas. O padrão tecnológico cada vez mais, os produtores estão utilizando no campo, são padrões tecnológicos cada vez maiores ou melhores ainda. O que mitiga um pouco desse risco e aumenta ainda com eficiência essa questão da produtividade. Não faltou dinheiro, não faltou crédito e investimento para a agricultura. O total de área plantada também aumentou. Enquanto na safra 2012-2013 ultrapassou 53 milhões e meio de hectares, na safra 2013-2014 chegou perto dos 57 milhões de hectares. Mas esse não foi o único fator que contribuiu para o recorde da safra. O clima também ajudou. O clima realmente trouxe impactos, foi um fator preponderante nos números dessa safra, mas tivemos aí a condição de normalidade na parte final da safra que, enfim, recompomos o número e tivemos a maior safra de grãos da história. Para o IBGE, a estimativa é de que a produção de grãos do mês de agosto ultrapasse 193 milhões de toneladas. O resultado para o IBGE é 2,8% maior do que o registrado em 2013. O destaque na colheita foi para o arroz, o milho e a soja. Juntos, eles somam mais de 90% da produção. E a soja também tem tido um papel importante nas exportações. A venda do produto para o exterior ultrapassou os 27 bilhões de dólares entre janeiro e agosto, um aumento de 9,5%. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o setor de carnes foi o segundo que mais exportou no período, atingindo 11 bilhões e 300 milhões de dólares. No primeiro semestre do ano, as exportações do agronegócio registraram um total de 67 bilhões e 610 milhões de dólares. Uma pesquisa feita em agosto mostrou que quase 30% dos brasileiros pretendem viajar nos próximos seis meses. De acordo com o Ministério do Turismo, a proximidade das férias de fim de ano refletem essa intenção. A maior parte dos entrevistados vai viajar pelo próprio país. Os meios de hospedagem mais requisitados são os hotéis e pousadas, seguidos pela casa de amigos e parentes. O meio de transporte preferido é o avião, seguido pelo automóvel e o ônibus. A região nordeste é apontada como destino favorito pela maioria dos entrevistados. Um sistema de monitoramento do transporte interestadual e internacional vai aumentar a fiscalização e a qualidade dos serviços de viagens de ônibus. O sistema ainda está em fase de planejamento e uma consulta pública está aberta para receber sugestões dos setores de tecnologia, transporte e, é claro, do cidadão. A ideia é que todos os ônibus interestaduais e de turismo tenham uma espécie de radar que informe a NTT dados como horários de chegada e partida, localização de rota e velocidade média de cada viagem. Informações de quantas passagens foram vendidas por cada trecho e embarque de passageiros também deverão ser passadas à agência. As empresas que já possuem um controle interno de velocidade e rota também vão precisar implantar o sistema. Atualmente, a NTT recebe as informações das empresas sobre a demanda do serviço somente três meses depois de sua ocorrência. Com o sistema, a gente vai receber isso mais tempestivamente, podendo atuar de uma forma mais rápida. Também com esse monitoramento, nós vamos conhecer realmente as empresas que estão prestando serviço e, assim, direcionar toda a nossa fiscalização para coibir o transporte clandestino. E uma consulta pública vai colher sugestões da sociedade sobre a implantação desse sistema. Depois que esse sistema estiver totalmente implantado, vai ter informações melhores, vai ter uma qualidade no serviço melhor. É importante a população participar para saber o que está se fazendo e poder exigir depois os resultados disso tudo que está sendo feito. Depois que o sistema da NTT for implantado, a ideia é que os dados sejam partilhados com a população. Isso significa que aplicativos de smartphones vão poder informar a localização exata de cada veículo, além do horário previsto de chegada. Vai ficar também mais fácil para os terminais rodoviários instalarem telões com os informes de cada viagem, assim como já é feito nos aeroportos. Na rodoviária interestadual de Brasília, os passageiros se interessaram pela possibilidade de acompanhar as rotas de ônibus pela internet. A professora aposentada, Luciane Moraes, estava acompanhando a filha que ia viajar para Goiás. Para ela, a informação é sinônimo de segurança. Eu acho importante que nós tenhamos mais informações por questão de segurança e poder acompanhar a rota que está sendo seguida, se houve alguma coisa, alguma eventualidade. A filha de Luciane, a estudante Letícia Moraes, disse que a novidade deve agradar o público mais jovem. Muitos jovens e a população em geral está usando mais o celular e se tiver aplicativos para isso vai ser bem interessante, vai facilitar muito e vai facilitar o acesso às informações e mesmo ao serviço, talvez aumente o número de usuários do serviço. Para participar da consulta pública, basta acessar a página da NTT na internet ou ligar para a ouvidoria da agência no número 166. Mais de 2 milhões de trabalhadores já receberam o extrato do FGTS por mensagem de texto via celular. Com esse serviço, a Caixa Econômica Federal deixa de emitir 22 milhões de extratos de papel. Nas mensagens estão o valor do depósito mensal feito pelo empregador, o saldo atualizado com juros e correções monetárias, liberação de saque e outras movimentações. O trabalhador que desejar fazer a adesão deve acessar o endereço eletrônico da Caixa, selecionar o link do FGTS e informar o número do PIS-PASEP. Para identificar crimes relacionados com a pesca da piracatinga, que envolve a matança de botos e jacarés, o Ibama fez uma operação no Amazonas. Durante a ação, foram aplicados mais de 6 milhões de reais em multas e apreendidas mais de 360 toneladas de pescado. Além disso, 28 indústrias de beneficiamento de pescado foram vistoriadas e 5 foram embargadas. Os pescadores profissionais e aquicultores interessados em cursos de qualificação contam com mais 20 mil vagas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. É isso mesmo, Renata. Boa noite a você e boa noite a todos. Aproximadamente metade das mais de 20 mil vagas que vão ser abertas nesse segundo semestre vão ser oferecidas para a região Nordeste. A segunda região que tem o maior número de vagas oferecidas é a Norte, são cerca de 8 mil. E em seguida vem a região Sudeste, com cerca de 6 mil. Os cursos têm cargas horárias que variam de 160 a 360 horas e as inscrições são gratuitas. Quem está aqui com a gente e vai explicar melhor esse assunto é Kelvin Lopes, secretário substituto do Ministério da Pesca e Agricultura. Bom, quais os cursos que estão sendo oferecidos? Eles vão qualificar esses pescadores em que sentido? Boa noite. Boa noite. Esses cursos que é vindo do Pronatec, que o Pronatec é um programa do Ministério da Educação e nós, Ministério da Pesca, temos um acordo de cooperação com eles. São 12 distintos cursos aí, dentro da área de pesca e agricultura familiar. Dentro desse hall de cursos, nós temos o curso de criação de peixes e tanques escavados, criação de peixes em tanques rede. Nós temos o condutor de turismo de pesca, nós temos o pescador profissional, nós temos o curso para o beneficiamento do pescado. Isso, o curso de beneficiamento serve tanto para a agricultura, quanto para a pesca extrativista. E nós temos, como falei antes, o pescador profissional, né? Esses cursos aí são espalhados com um direcionamento maior por norte e nordeste, porque nós temos um maior número de pescadores, tanto no norte como no nordeste. Então, essa qualificação é muito interessante e é direta aos pescadores e agricultores familiares. Alguns, para a maioria dos cursos, não é preciso ter uma escolaridade avançada, só ter, só ser a, não ser analfabeto, né? E é livre de inscrição, ou seja, não tem taxa nenhuma de inscrição. Bom, obrigado pelas informações, secretário substituto. E, para fazer a inscrição, o pescador deve ir a uma das superintendências regionais da pesca e aquicultura. No site do Ministério da Pesca e Aquicultura, tem todos os contatos e endereços desses órgãos. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Foram habilitados cinco novos centros de saúde bucal, que vão receber recursos do Ministério da Saúde. Os novos centros estão no Ceará, Paraná e Rio de Janeiro. Os centros de especialidades odontológicas são uma das frentes de atuação do Programa Brasil Sorridente, que garante atenção à saúde bucal da população. Um trabalho que reúne policiais do país inteiro é a Força Nacional de Segurança Pública. Mais de 10 mil profissionais já foram capacitados. A repórter Ana Gabriela Salles acompanha um dia de treinamento da Força Nacional no Distrito Federal. Polícia, Força Nacional, motorista, desça do veículo! Parece cena de filme de ação, mas é um dia de treinamento da Força Nacional de Segurança Pública. Nos últimos 10 anos, cerca de 12 mil policiais civis e militares, bombeiros e peritos de todo o país foram preparados para reforçar as ações de prevenção e de combate ao crime nos estados. As mulheres representam cerca de 15% do contingente. No Centro Nacional de Treinamento da Força, que fica no Distrito Federal, eles passam por cursos práticos e teóricos. O treinamento padroniza a atuação dos profissionais da Força Nacional em várias situações cotidianas. Nesse caso aqui, por exemplo, as equipes estão simulando uma abordagem a pedestres suspeitos. Mão na cabeça, de coxa pra mim! A revista de carros e motos também faz parte da rotina. As ações já resultaram em mais de 1.200 prisões e na apreensão de 1.658 armas, desde que foi criada a Força Nacional, em 2004. Atualmente, 25 operações estão em andamento em três estados e no Distrito Federal. Nós temos algumas operações em que fazemos, ordinariamente, que é o acaso do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, a fiscalização nas fronteiras, dentro dos programas do ENAFROM, junto com a Estratégia Nacional de Fronteiras, junto com os estados ou com as polícias federais, Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal. Depois de voltar de cada missão, os integrantes passam por uma espécie de reciclagem para atualizar os conhecimentos. Na realidade, são policiais do país inteiro, e cada um tem o seu procedimento operacional padrão dentro do seu estado. O que nós buscamos é o procedimento operacional padrão da Força. Então, nós nivelamos os conhecimentos com instrução de POPs, procedimentos operacionais padrão. Para trabalhar na Força Nacional, os profissionais devem passar por vários testes. Cada Secretaria de Segurança Pública Estadual envia os que mais se destacam. Eles atuam por até dois anos e depois voltam para os estados de origem e repassam essa bagagem diferenciada às corporações. Exportar ainda é um desafio para micro e pequenas empresas brasileiras. Lidar com a burocracia, por exemplo, é uma das dificuldades dos empreendedores. Sancionada em agosto, a nova lei do Super Simples traz mudanças para agilizar e incentivar a participação das micro e pequenas empresas no mercado externo. E é com esse tema que começamos hoje uma série de reportagens sobre as novidades do regime simplificado de cobrança de impostos, também conhecido como Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime simplificado de cobrança de impostos. Ao invés das micro e das pequenas empresas pagarem oito impostos separados pelo chamado lucro presumido, pagam todos juntos. Para o setor de serviços, a simplificação no pagamento pode reduzir o volume de impostos em até 75%, segundo o Comitê Gestor do Simples Nacional. Além da expansão do setor de serviços no sistema, que agora está sendo chamado de Super Simples, outra mudança abrange as exportações das micro e pequenas empresas. Os procedimentos exigidos das micro e pequenas empresas foram simplificados para vendas no exterior, enquanto hoje elas têm que recorrer a diversos serviços, como despachante, transporte, armazenagem, seguro e a conversão dos preços do real em uma moeda estrangeira, geralmente o dólar. A partir de janeiro do ano que vem, as micro e pequenas empresas terão de recorrer a apenas uma empresa especializada em exportações, que vai ficar responsável desde a coleta da mercadoria até a entrega no exterior. É uma empresa especializada na importação, na exportação, na operação logística, na formatação de carga, porque um pequeno empresário não enche um container, mas se ele agrupa vários pequenos exportadores para a mesma localidade, ele tem condição, então, dele fazer essa operação. Então você tem que ter um operador ágil, único, para poder tirar o peso da operação do pequeno, porque o pequeno não tem tempo para perder com isso. Tânia tem essa loja em Brasília há 15 anos. Nela fabrica joias artesanais com flores, frutas e sementes do cerrado. Além das vendas no Brasil, Tânia já exportou para a Alemanha e Estados Unidos, mas sempre valores inferiores a 50 mil dólares. Isso porque para valores maiores as exigências aumentam. Mas agora, com as medidas do Super Simples para o setor externo, ela acredita que vai ficar mais fácil vender para o mercado internacional. Quanto mais vender e menos trabalho tiver, melhor para nós, né? E caso eu conseguisse exportar mais e superasse esse limite, eu teria que fazer alguma ginástica para distribuir esses valores durante os meses, para eu não ter toda essa trabalheira de ter frete, mexer com a doana, despachante, e toda essa burocracia existente para uma exportação mais volumosa. Com certeza, simplificar isso é o que todo mundo quer. Outra mudança nas exportações vai incidir sobre as vendas e o faturamento fora do país. Atualmente, as pequenas empresas que vendem serviços no Brasil e no exterior, como consultorias, por exemplo, têm um limite máximo de 3 milhões e 600 mil reais de faturamento por ano para participar do Simples Nacional. Com o Super Simples, essas empresas vão ter um limite extra de 3 milhões e 600 mil reais só para vendas externas. E os impostos vão ser cobrados de forma separada para vendas aqui no Brasil e no mercado internacional. Com esse limite extra, as micro e pequenas empresas podem ser incentivadas a vender lá fora, sem sair do regime especial de tributação. Há um avanço, porque a empresa não sai da condição do Simples, se ela atingiu 3 milhões e 600, ela pode ir até 7,2 mil reais, se pelo menos metade do seu faturamento for para o mercado externo. O benefício de não permitir, de não onerar as empresas do ponto de vista de exportação era muito voltado à indústria. Agora também contempla o setor de serviços, que exportação de serviços é uma realidade e é crescente. Amanhã vamos falar sobre a desburocratização para abrir ou fechar uma pequena empresa no Brasil. Não perca! De hoje até o dia 23 de outubro, estão abertas as inscrições para bolsas de iniciação científica. Os resultados finais vão ser divulgados em dezembro e as bolsas também vão ser implementadas no mesmo mês. Podem participar instituições que desenvolvam atividades de tecnologia e inovação, especialmente em telecomunicações. Todos os detalhes estão no site do CNPq. A Educação Superior no Brasil registrou 7,3 milhões de matrículas em 2013. O resultado divulgado hoje mantém a tendência de crescimento dos últimos anos. Um milhão de estudantes concluíram o ensino superior no ano passado. Hoje, o Brasil conta com 2.400 instituições de ensino superior, que oferecem 32 mil cursos de graduação. De acordo com o Censo da Educação Superior, divulgado nesta terça-feira, nos últimos 10 anos, o número de alunos que ingressaram nas faculdades e universidades aumentou cerca de 76%. As matrículas nos cursos tecnológicos também registraram aumento. Passaram de 115 mil em 2003 para quase um milhão no ano passado. O grau tecnológico corresponde a 13,6% das inscrições na Educação Superior. Entre esses alunos está a Vildê. Aos 37 anos, ele cursa Gestão e Recursos Humanos. Para ele, o curso de Tecnólogo atende a demanda do mercado. O mercado de hoje pede bastante que as pessoas se profissionalizem o mais rápido possível, porque se tem uma coisa que o mercado não pode, é esperar. E como o mercado não pode esperar, nós que estamos trabalhando, que estamos à disposição do mercado, também não podemos esperar. Para o ministro da Educação, o aumento de vagas nos cursos tecnológicos reflete a necessidade de mão de obra especializada. O mercado de trabalho tem crescido muito em torno da questão tecnológica, construção civil, infraestrutura. E isso se reflete diretamente na oferta dos cursos e nas matrículas, como nós estamos vendo, o que é muito importante para isso, porque, na verdade, responde a uma necessidade que o Brasil tem. O censo é realizado todos os anos e tem a participação obrigatória das instituições de ensino superior públicas e privadas. De acordo com a pesquisa, direito, administração e pedagogia continuam sendo os cursos com maior número de matrículas. A pesquisa aponta ainda que as matrículas em cursos de licenciatura aumentaram mais de 50% na última década. Outro dado revelado é que há mais de 1.200 cursos à distância no país. Mais de 320 mil professores atuam no ensino superior. Na última década, o número de docentes com mestrado na rede pública aumentou 90% e com doutorado, 136%. Além da expansão registrada em toda a educação superior, para o ministro, é preciso estar atento à qualidade do ensino. Tão importante quanto a expansão do sistema, é fundamental que nós tenhamos qualidade no sistema. Então, a atuação do Ministério da Educação tem sido bastante rigorosa no acompanhamento de todas essas matrículas de cursos e de instituições que participam do sistema federal. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.